Vou fazer um vídeo aqui, estou aqui no prédio do seu Wilson, trocando esse relé aqui, relé foto elétrico, a luz demora muito de apagar, mesmo estando claro, esse aqui é um relé que tem 4 fios, o que eu comprei é de 3 fios, já foi trocado, aqui está o esquema de ligação, o preto ele vem preto, branco e vermelho, o preto é fase, o branco é fase ou neutro, que se for 110, com uma perna do soquete da lâmpada, e o vermelho com a outra perna do soquete da lâmpada, então, eu liguei aqui, esse verde aqui está sendo preto, esse aqui está sendo branco, que eu marquei aqui com a fita isolante, que no momento não tinha da cor certa, e esse outro paralelo, que está sendo retorno, então, eu marquei, vi com o multímetro qual que era esse aqui, aí eu consegui ligar, vou mostrar aqui, aqui fora, coloquei um saco preto aqui simulando, ó, aqui está ele, apagou a luz lá, simular aqui com o saco preto, como se fosse a noite, ó, acionou, olha lá a lâmpada acesa, apagou, tirei e apagou, coloquei, acendeu, dá um zoom aqui para vocês verem melhor, é muito difícil aqui, então é isso aí, funcionando aqui o relê certinho, então é isso aí, funcionando aqui o relê certinho, ó, agora eu vou colocar, agora eu vou colocar, acendeu, tirei e apagou, apagou, vou colocar de novo aqui, acendeu, vou tirar, apagou, então é isso aí, funcionando aqui o relê certinho, agora vamos ver se ele vai desligar no tempo certo, não, ele acendeu, tem três lâmpadas junto, tem mais duas lá na frente, e aquela lá, tirei, apagou, agora está beleza o sensor, estava bem ali longe, quando está saindo o fio ali, ó, ficava muito ruim o acesso para mexer com ele, aí eu puxei mais para cá, próximo do vitrozinho, aqui fica melhor para mexer aqui, ó, tem que mexer pela janela, então é isso, então aqui tem, vou isolar esses fios, fechar a caixinha aqui, o relêzinho aqui tem os três fios, branco, vermelho e preto, preto é fase, o branco é fase ou neutro, se for 110, do outro é o retorno, o vermelho, sem mais, passar o viu, deixa eu ver os trêshusis, eger吊, tem mais de mais de como isso, primeiro é o spokesodê, Obrigado.